Galera, dica importantíssima nessa Black Friday 2024 pra quem quer aproveitar, ó, o link tá na descrição, eu vou deixar o link dessa categoria especial do Mercado Livre, aonde vocês vão ver todos os produtos que estão com o selo de Black Friday, pessoal, tudo de tudo, tá? Tem desde, ó, o Xbox, olha que legal, Xbox Series S, muita gente me pedindo Xbox essa semana aqui, geladeira, ventilador, fogão, Smart TV 4K, creme hidratante pras meninas passarem na pele e aí também os meninos também poderem usar, né, hidratante. Olha o Nintendo Switch, pessoal, Air Fryer pra você que quer cuidar da saúde, né, aí colocar um shape bacaninha, melhorando a sua alimentação, Air Fryer ajuda demais porque ela tira todo aquele óleo, né, câmera de segurança, creatina, tênis, a parte de roupa, smartphone, vários smartphones, inclusive iPhone, ó, vou mostrar pra você o iPhone aqui em cima, iPhone 14 já com selo de Black Friday pra vocês, colchão, ar-condicionado, muita coisa. Olha esse volante aqui da Logitech, o G29, esse volante aqui é sensacional, pessoal, já tá em oferta de Black Friday, faz assim, ó, acessa o link na descrição e já dá uma conferida nos itens de Black Friday que você quer pegar, categoria especial do Mercado Livre, aonde só vem produto que tá em Black, tá? A gente vai tá de live aberto aqui no canal, galera, e eu vou aproveitar, já que lançou essa categoria aqui no Mercado Livre, eu vou aproveitar pra gente poder tá pesquisando os melhores produtos dessa Black, ó, notebook gamer. Tem alguém aí no vídeo querendo comprar um notebook gamer? Olha só, pessoal, vai acessando o link na descrição, essa dica é muito legal pra você que quer participar da Black Friday. Tem óleo, tem perfume, é tudo, esteira, olha só essa esteira, a fitness de R$2.557 saindo por R$1.534, é muita coisa que tá rolando promoção até privada, olha só que legal. E essa daqui tem um designer bem bonito, diga-se de passagem. Caixa de som, boombox, camiseta, galera, é muita coisa. Olha o capacete aqui, ó, por R$139, capacete de moto, é uma coisa sempre importante de você usar novo, né? A cadeirinha do carrinho de bebê, ó, pra você poder usar, cara, muito legal, vai acessando o link na descrição, GoPro, olha só, GoPro 12, de R$2.590 por R$2.397, muita coisa boa rolando promoção de Black Friday, tá, galera? Vai acessando o link na descrição pra vocês poderem conferir, máquina de lavar, ó, tem até cerveja em Black, caramba, que loucura. Bom, vai acessando os links na descrição, vem deixando um gostei de vocês, caixa de som da JBL, e se inscreve no canal que a gente vai estar de live aberto acompanhando tudo que tá rolando nessa Black, pessoal. Tem muita coisa boa já, tem que saber garimpar, e essa categoria aqui do Mercado Livre vai ajudar demais quem tá querendo economizar e pegar aí as melhores ofertas da Black Friday, tá? Já deixa o seu gostei, já se inscreve, o link tá aí na descrição pra vocês poderem conferir. Muito obrigado, ó, fone de ouvido também aqui na Black, ó, olha que legal. Fone de ouvido aqui pra vocês da JBL, ó, muita gente me pediu fone de ouvido essa semana. Vai acessando o link na descrição pra vocês poderem dar aquela conferida. A gente se vê num próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau!